Música Muito bem, então temos aqui connosco já os nossos primeiros convidados e eu vou passar a apresentar, embora tenha Presidente e Vice-Presidente, mas vou começar com as senhoras. O Francisco me perdoou, mas... Claro que sim. Então tenho comigo aqui a Paula Rui. Olá, bom dia Paula, muito prazer, bem-vindo ao nosso programa. E o Francisco Silva, bom dia Francisco também. Bem-vindo e obrigado por terem aceito o nosso convite para vir aqui. Eu se não estou em erro, a Paula é a ouvinte nenhum, não é a primeira vez que eu venho aqui ao programa, não? Pois, é que já são tantos, às vezes posso fazer... Eu e a minha irmã viemos à conversa de mulheres. Ah, então ok. Eu bem parecia que este nome já não era estreia absoluta aqui no nosso canal. Muito bem. Então muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. O Francisco é o Presidente. É verdade. E a Paula, Vice-Presidente. Muito bem. Há aqui uma questão que se deve já colocar, porque estamos a falar de um estilo de alimentação, certo? E as pessoas hoje em dia ouvem falar tanta coisa, ouvem falar dos vegetarianos, dos veganos, dos paleos, dos crudívoros, não sei o quê. Porque esparalham um bocado as pessoas, não é? Quais é que são as principais diferenças deste estilo de alimentação paleo para o restante? Podem-me explicar um bocadinho para quem não sabe. Claro que sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, claro que sim. E a Paula já cá tinha estado, com a Ana Ruif também, promover o nosso novo livro. Vamos ver, o que nós defendemos a nível do modelo paleo, digamos assim, não é para nos gavarmos, digamos assim, mas acaba por ser um modelo de alimentação universal que nós entendemos que é o mais adaptado à espécie humana. Porque, na prática, nós não retiramos nenhum tipo de grupo essencial de alimentos. E o que convidamos às pessoas é que tentem perceber como evoluíram os nossos antepassados, qual foi o tipo de alimentação que tinham, o tipo de nutrientes que estavam disponíveis, pensarem como é que se alimentavam os nossos bisavós, como é que se alimentavam os nossos avós mesmo para alguns ainda, e com essa lógica montar o seu modelo alimentar. Pode parecer um pouco difícil, hoje em dia, com tanta oferta que há. Sim, e com tanta correria que há no dia a dia, não é? Sim, é um pouco isso. O mais complicado acaba por ser mudar os hábitos e conseguir encaixar isso nas rotinas de cada pessoa. Mas isto é como tudo, depois de nós conseguirmos... É preciso de vontade. É preciso de vontade, havendo alguma vontade e conseguindo implementar algumas rotinas, consegue-se muito facilmente. Portanto, como eu lhe dizia, nós não, ao longo da conversa vamos ver isso certamente, não é uma alimentação muito estranha. Às vezes as pessoas, comparado com outras que referiu, em que se retiram alguns grupos alimentares, em que se usam ingredientes um pouco mais exóticos, digamos assim. Nós também os podemos usar, obviamente que sim, alguns. Mas muito básica a nossa alimentação, digamos que é base, passa a redundância, é muito básica, é muito simples. É muito simples. É que este nome paleo vem aqui, vem do paleolítico. Exatamente. Portanto, estamos a falar realmente de uma coisa, mesmo do início da civilização humana. É um período muito longo, é um período que durou quase 3 milhões de anos. Pois. Nós damos sempre esse exemplo, se compararmos com a alimentação moderna, digamos assim, é uma alimentação que tem poucos milhares de anos, comparado com os 3 milhões de um modelo, digamos assim, em termos de atenção, chamo-se sempre à atenção de macronutrientes, dos nutrientes dos alimentos, e não propriamente de variedade. Porque uma das características da alimentação dos nossos antepassados é que ela poderia não ser muito variada. Portanto, nós seríamos, consoante a latitude em que determinado povo existia e vivia, teria acesso a alguns tipos de alimentos, mas não a muitos. E, portanto, esta questão de terem que ser muitos alimentos a compor a nossa alimentação não é necessariamente verdade. Nós temos é que ter os nutrientes certos. Hoje em dia já está tudo muito globalejado. Sim, temos essa vantagem hoje em dia. Conseguimos ter acesso a frutos que não existiam aqui nesta região, portanto, no Brasil, por exemplo. Até a manga, que há 40 ou 50 anos não havia aqui. E isso complica um pouco, por vezes misturamos, como temos acesso a muitas coisas, acabamos por misturar muitos alimentos que originalmente não tínhamos e não misturaríamos. Portanto, há algum cuidado com isso, porque isso... Vamos ver, o excesso de peso e o ganho de peso não surge do nada, não é? Não é uma coisa... as pessoas às vezes têm tendência para achar que é genético, que é uma sina, não é? Que é o destino. Não é tanto assim. Portanto, há muitas coisas que nós fazemos e às vezes sem noção. Bastam misturas erradas, horários errados... Mas há pessoas que, por muito que misturem errado, não engordam nem por nada. O metabolismo tem o seu papel. É uma ocasião, não sei onde é que eu meto tanta comida, porque às vezes parece que saem pelos pés ou qualquer coisa. Mas já falou há pouco que não comia muitos doces. Não como doces que eu não gosto. Pronto, já aí já está. Já é mais chuva. Pois. Apesar de os salgados também engordam na mesma medida. Quer dizer, mas aqui o problema é o excesso. O problema é o excesso. É verdade. Então, Paulo, o que é que é? A Paleo XXI Associação foi criada quando? E qual foi o objetivo da criação de uma associação com este objetivo, não é? O Francisco criou o grupo Paleo Descomplicada em 2014. Em 2014. E foi um grupo que cresceu exponencialmente. Neste momento temos mais de 420 mil membros. 420 mil. 425. 425 mil membros. Faltou 5, exatamente. 425 mil membros. A certa altura criou também o site que suporta, que tem informação escrita, que nos ajuda a compreender o conceito. E eu, em 2015, também conheci a Paleo XXI. O grupo Paleo Descomplicado tinha algum peso para perder. E conheci o grupo e quis perceber o que é que se passava e como é que se podia perder peso. Foi o meu primeiro objetivo. Embora nós, neste momento, e sabemos que o foco principal deve ser a saúde. E realmente o que ganhamos muito mais é a saúde, além dos quilos que perdemos. Portanto, temos aqui duas benesses. Em 2016, o Francisco pediu uma ajuda para ajudar na moderação do grupo, que passa a redundância, com mais de alguns colegas. Porque o grupo estava a crescer realmente. Também em 2016 começámos a fazer alguns eventos pelo país. Saímos da internet e começámos a mostrar ao vivo o que é que era a Paleo XXI. A explicar, na parte teórica, normalmente, o Francisco, na parte culinária, eu e a Ana Ruivo, minha irmã. E, a certa altura, achámos importante legalizar o movimento. E até para conseguirmos chegar mais longe e a outros públicos. E fizemos a Associação Paleo XXI em 2017. Portanto, já vai fazer dois anos este ano. Exatamente com o objetivo de poder chegar mais longe. Principalmente, o nosso foco é as crianças. Portanto, chegarmos às escolas para poder promover a melhor alimentação para os nossos amigos. Pois, porque o que começa logo mal por aí. Exatamente. Hoje em dia, o nível de obesidade nas crianças está assustador. E de doenças associadas, sim. A diabetes, por exemplo. A diabetes. Pois. A diabetes, tipo 2. Tipo 6. Exatamente. Então, você tinha algum peso para perder, mas não se quis meter naquelas dietas malucas que a gente ouve na rádio. Não, porque eu adoro comer. Sempre adorei comer, sempre adorei cozinhar. Tinha sido mãe há pouco tempo na altura, entretanto, fui recentemente novo. Portanto, estou no processo de voltar a perder. E nunca fui de dietas. Portanto, deixar de comer não era realmente para mim. Eu costumo dizer que quando entrei no grupo, vi carne, vi tocinho. Portanto, conquistou-me logo à primeira. É, então, também que é bom garfo. Se eu aqui vou perder peso e posso continuar a comer carne, isto é, dito e feito para mim. Fui perceber melhor o conceito, não me atirei de cabeça sem perceber o que é que estava por trás. E quanto mais lemos, mais percebemos e mais lógica nos faz. Exatamente por isto que o Francisco nos diz. Portanto, é voltar atrás ao mais simples, ao mais básico. Pois, porque, assim, os vegetarianos, já não falo-me dos veganos, porque os veganos é o outro conceito. Porque tem a ver aí outras coisas que não são a alimentação, não é? Exato, é um conceito. É moral, quase. Os vegetarianos dizem que a gente não precisa comer carne. Pronto, pode ser verdade que a gente não precisa, mas uma coisa é certa. Eu não quero defender nem estar de um lado nem do outro, mas as espécies animais, não é? Há espécies herbívoras, há espécies carnívoras, quer dizer, homenívoras. Mas, portanto, o mundo foi feito assim, não é? A nossa evolução foi? Pois. Com a proteína disponível? Algumas tribos teriam peixe, outros teriam mais carne, mas provavelmente teriam todos eles. Eu não me importava porque fosse só peixe, imagina. Ainda por cima eu moro rodeado de mar, porque quase por todos os lados. Mas, realmente, é difícil uma pessoa hoje em dia, difícil se calhar não é, mas para quem não conhece os alimentos, como deve de ser, não estuda um bocadinho isso, é difícil ter uma boa alimentação hoje em dia, porque aquilo que nos oferecem, nos perocados e no que está no mercado em geral, a maior parte das coisas não tem qualidade. Temos metade dos corredores que não frequentamos, portanto, nós privilegiamos os frescos, legumes e proteínas, portanto, despachamos mais depressa às compras, ganhamos tempo. Que há um período inicial, obviamente, de adaptação, onde perdemos muito tempo a ler os rótulos e a tentar perceber. Ao início parece difícil também, isto na realidade é tudo, e a mensagem que nós passámos quando a Paula falou há pouco nas sessões que vamos fazendo pelo país, nós não somos, devia ter começado por alertar por aí, nós não somos nutricionistas, não temos formação de nutrição, portanto, como a Paula disse, eu também tinha uns quilinhos a perder e, portanto, também perdi os meus 22, 23 quilos. Quando comecei... 22 quilos? Sim, tinha quase 90, tenho 66 nesta altura. Boa, ainda tem menos que eu. E agora é muito fácil de controlar, mas neste processo todo em que depois se consegue compreender qual é o mecanismo em que podemos até ganhar uma folgazinha para o Natal e depois repor, enfim, há ali um processo inicial onde, efetivamente, temos que estudar um bocadinho e perceber. Mas a mensagem, como eu dizia há pouco, é sempre apelando ao raciocínio lógico. As pessoas estão formatadas e acabam por absorver a informação sem sequer pensar nela. Sem crítica? Sem crítica, sem sentido crítico. Sim, sim. Na prática é, está aqui este produto é bom, está aqui este produto é bom e a pessoa pega da patrulha do supermercado, põe no cesto e não faz a mínima ideia do que é que está ali dentro. Porque nós, se formos pegar, falou há bocadinho na questão dos vegetarianos, enfim, nós também não temos por objetivo fazer terrorismo alimentar, nem entrar em guerras de conceitos. Falou muito bem a questão dos vegetarianos, dos veganos, acabam por ter um conceito moral associado, portanto, há ali uma ideia de defesa do animal, enfim, que nós também temos. Aliás, um dos objetivos da associação é precisamente este. Nós privilegiamos os animais que são criados em regime livre o mais possível, obviamente. Claro que para haver alimentação para o homem é necessário haver produção pecuária, portanto, os animais têm que ser criados, mas privilegiamos o porco ibérico, que está em regime livre, o gado que também pasta, as galinhas que estão ao ar livre e que não estão em gayoladas e, portanto, hoje em dia já conseguimos ter essas opções a nível do supermercado. O peixe, privilegiamos aquele que não é da aquacultura, obviamente também, que às vezes não é fácil de encontrar, mas já se vai conseguindo. Essa aquacultura também é dentro do mar. Acaba por ser, mas é controlada. O que é que eles têm? Têm mais antibióticos, porque são produções controladas, os animais têm menos espaço para se movimentar, obviamente, não migram, não se movimentam. E, portanto, havendo um animal doente pode haver algum contágio. Portanto, nós privilegiamos, até a nível moral também, a questão do bem-estar animal. Portanto, isso também é importante, até a nível de conceito. Se nos disserem assim, é muito importante para a nossa saúde escolher este em relação àquele, a escolher um frango do campo em vez de um frango de aviário, certamente que o frango do campo é melhor e nós privilegiamos essa escolha. Mas se não houver essa disponibilidade... Será que isto é mesmo do campo? Temos que acreditar. Nós em Portugal temos que acreditar no rótulo que vem acompanhar o alimento. Aqui temos que acreditar um bocadinho. Há sempre empresas em tudo isso. Em qualquer ramo de negócio há pessoas que são honestas e outras que não e que tentaram fugir. O mesmo se passa para o biológico. Para os legumes. Portanto, às vezes, isto não é um problema de carne e de peixe. Às vezes, os vegetarianos e os veganos têm esta questão. Como se todos os legumes fossem abençoados, não é? Não é verdade. Mas em relação à proteína, como eu lhe dizia, não é impossível ter-se uma boa alimentação recorrendo à proteína vegetal. Eu diria que não temos a melhor alimentação possível. Portanto, o nosso objetivo é tentar ter o melhor possível. Se não tivermos um filtro moral aí a complicar a coisa, muito bem, então temos carne, peixe e ovos e todos os legumes disponíveis. Abertura Legenda Adriana Zanotto